O assunto agora é a beleza dos cabelos. Veja só as dicas do hair stylist Marcelo Santana para colorir os fios. A tendência das cores para o outono e o inverno é o tema da coluna dele. Já vou te adiantando que os tons quentes vêm com tudo. Veja as dicas de Marcelo Santana. Olá Viviana Império e amigos da MGT, tudo bem? Bom, eu sou Marcelo Santana e hoje estou passando por aqui para dar algumas dicas para vocês sobre cores para o outono e o inverno. Aqui nesse painel vamos ver algumas fotos aqui de cabelos com tendências para o outono e o inverno. Que esse mel tabaco que está aqui é uma tendência muito forte, como também esse de canela, como essa cor doce de leite, como esse ruivo avermelhado e como esse também aqui que é a tendência muito forte para esse outono e o inverno, esse ruivo acobreado. São tendências que são muito fortes para o outono e o inverno porque são cores quentes e nós cabeleireiros estamos apostando muito nessas cores quentes que vai ficar muito bonito não só aqui para essas mulheres, mas como para você também, ok? Um grande beijo para você e me siga lá também no meu Instagram, Marcelo Santana com dois N's oficial. E é isso aí gente, compartilha. Um grande beijo e até mais. Tchau! Tchau!